Conforto e comodidade, é o que você vai encontrar no Petri Plaza Hotel. Apartamentos luxo e master, com sala fitness, salão de eventos e auditório. O café da manhã colonial é uma das grandes atrações do Petri Plaza Hotel, que oferece o restaurante também ao público em geral. Estacionamento privativo e a excelência no atendimento aos seus hóspedes. Petri Plaza Hotel, seja bem-vindo. Obrigado.